Segundo informações da polícia militar, a mulher foi tirar o carro da garagem e não percebeu que a criança estava atrás do veículo. Segundo informações, a mãe, ao efetuar uma manobra no veículo, atropelou o próprio filho, uma criança de um ano e seis meses. Samuel Lima de Souza foi encaminhado às pressas para a UPA pelos próprios familiares. Ele sofreu traumatismo craniano e ferimento no braço. Divinópolis chegou a receber uma aeronave para transferir a criança para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Mas o estado de saúde se agravou e ele foi encaminhado para o São João de Deus. Samuel morreu enquanto passava por uma cirurgia de urgência para estancar a hemorragia.